Aqui do Ayrton Nogueira e do torcedores.com O Ayrton, com 13 vitórias e 1 empaixo na temporada 2021, você percebe que o trabalho do treinador Edson Moreira finalmente encaixou? Está encaixando, né? A forma de trabalhar dele nós estamos nos acostumando ainda, estamos procurando fazer da melhor forma possível, o mais rápido possível, para que a gente se entrose também o mais rápido possível, né? E está sendo bem legal, porque os treinamentos são bem intensos, são bem dinâmicos, a gente está conseguindo fazer isso muito bem, e nos jogos a gente está conseguindo se encaixar melhor também. O Lucas Motta, do Jornal do Povo. O Ayrton, Edson, tem apostado no rodízio neste começo de temporada. No ataque, ele já usou quatro formações diferentes para o parteto ofensivo no time titular. E ele pergunta, como é que você avalia essa ameaça de jogadores neste começo de temporada em relação à parte física e ao entrosamento da equipe? Entrosamento a gente vai ter que adquirir no decorrer dos jogos e dos treinamentos, a gente conhece a maioria dos jogadores que jogam, eu particularmente, para mim não fica muito difícil me adaptar aos jogadores que chegaram, porque já conheço de ver jogar, então a gente acaba assimilando mais rápido do jeito que ele joga. Mas isso aí foi bom para ele poder mesclar um pouquinho agora, porque o final do ano foi muito desgastante, o final da temporada para nós foi muito desgastante, os últimos jogos do brasileiro, então ele está descansando alguns jogadores, mesclando alguns jogadores para que ele consiga recuperar a maioria dos jogadores que jogaram no final da temporada e dando rodagem para os mais novos também, para que eles possam ter um pouquinho de experiência também com a gente. A viagem é longa para enfrentar o Caxias, depois pouco tempo de descanso para o Clássico Reino. O Fortaleza deve priorizar algum jogo? Agora, nesse caso, não, porque são dois jogos muito importantes para a gente. A Copa do Brasil, que é o jogo mais decisivo que a gente tem agora nesse começo da temporada, depois vem um Clássico, que é de suma importância para a gente também, e continuar firme na tabela da Copa do Nordeste. Mas como nós estamos pensando na Copa do Brasil, é fazer um grande jogo lá em Caxias, para que a gente consiga buscar a vitória e a classificação, para que depois a gente pense somente no Ceará.